O livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 até o 42, foi o texto que foi lido nessa manhã e essa mensagem basicamente é uma continuação ou um complemento da mensagem desta manhã e por isso a gente começa de onde a gente parou, Lucas 10, 38 até o 42. Fala sobre a história de Marta e Maria e diz assim, Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e aproximando-se dele perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude, respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está muito preocupada, ansiosa, inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém, queridos? Se você não pôde ainda assistir o culto da manhã, eu quero incentivar você a fazer isso e muitas coisas foram importantes de Deus ministradas aqui nessa manhã, através da vida da pastora Kátia, forte. Mas teve um momento que ela falou algo que deu origem a essa mensagem da noite, foi quando ela disse que ela tem o mundo dela de Bob, alguém lembra disso? Eu tenho o mundo de Bob, eu fico imaginando o que seria depois do texto. E ela falou que Maria, ela quis ser agradável com a Marta e falou assim para a Marta, calma Marta, eu vou te ajudar também, espera aí, não é bem assim não, não fica chateada comigo. E naquele momento, eu lembrei de uma conversa que eu tive essa semana, ou semana passada, melhor falando, e eu vi aqui uma possibilidade muito grande de uma influência negativa de uma irmã na vida de outra irmã. Talvez houvesse ali até mesmo uma batalha velada de quem deveria fazer o que deveria fazer, porque Marta estava convicta de que ela deveria, ou Maria deveria fazer aquilo que ela mesma estava falando. E em algum momento, Maria se posicionou de maneira contrária. Isso me chamou muita atenção, porque dentro de uma casa, nós temos dois irmãos, ou no caso, duas irmãs, amém? Quantas mulheres nós temos aqui? Levante a mão, olha para outra mulher e fala assim para ela, você é minha irmã? Combinado? Então, muito igual ao que a gente está vivendo hoje, estamos aqui na casa de Deus, temos muitas irmãs, e elas queriam que uma fosse exatamente igual à outra. Uma brigando com a outra, e dando carteirada em Jesus, dando ordem em Jesus, manda ela fazer o que eu quero que ela faça. Isso pode acontecer demais dentro da igreja, ou demais dentro da nossa própria casa, quando nós nos entendemos como uma referência maior, e queremos obrigar a todos a serem exatamente como nós. E aí eu fiquei pensando nesse texto, ou a luz desse movimento que aconteceu, e eu fiquei pensando, meu Deus, o que fez com que Maria não se influenciasse pela força da influência de Marta? O que fez com que Maria tivesse o seu posicionamento firme? A sua irmã, a sua parceira, a sua amiga, a sua colega de vida, a sua confidente, a sua amiga, né? Deviam das duas perturbar a vida de Lázaro, né? Lázaro, tadinho, misericórdia. Tadinho de lá, por isso que ele ficou doente e morreu. E Jesus vendo, então, essa coisa macumunada falar, ele falou, ressuscitou, são dois contra dois, né? Eu e Lázaro contra Marta e Maria, né? Brincadeiras à parte. Mas você pensa que Marta e Maria eram amigas, mas cada uma tinha o seu posicionamento. E aqui, eu quero pegar a influência que Marta queria ter sobre Maria, mas Maria não deixou essa influência entrar. E qual é o título da mensagem que eu queria passar para vocês nessa noite? É que os anabaláveis são influenciados pelo lado da luz, são influenciados pelo lado da graça do Senhor. Recebem uma boa influência. E essa má influência, ou essa influência que quer dizer para a gente o que a gente tem que fazer e que não é aprovado por Jesus ou não é a boa parte que o Senhor Jesus fala, ou a melhor parte, para a gente aprender que Marta não fez uma coisa ruim, mas tem uma coisa melhor que pode ser feita. Então, veja, a gente, às vezes, recebe uma influência para fazer alguma coisa que até pode ser boa, mas não é a melhor parte. E o que nos mantém posicionados, nos mantém firmes, livres das influências, inclusive das pessoas que estão dentro da nossa casa, ou na igreja, das irmãs da igreja, ou dentro do contexto familiar da nossa família. Isso me chamou muito a atenção porque eu me lembrei de Adão e Eva, marido e mulher. Amém, queridos? Vocês lembram da história da queda? Eva foi lá e foi sugestionada pela serpente. Não é isso? Eva foi e provou daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Eva fez? Foi até Adão, influenciou, sugestionou. Eva falou com Adão, não foi a serpente que falou com Adão. Então, a influência que Adão recebeu não foi a influência da Eva, não foi a influência da serpente, foi a influência da sua mulher. Isso me chama muito a atenção porque, além de irmãs ou irmãos dentro de casa, um influenciando o outro de forma talvez equivocada, ou não pela melhor parte, agora eu tenho na Bíblia, desde a criação, desde o Gênesis, uma mulher influenciando de forma errada o seu marido, e o marido aceitando aquela influência equivocada que não deveria ter sido aceita. E aí eu pergunto, quem influencia o coração dos inabaláveis? Os inabaláveis são influenciados pela luz de Cristo Jesus. Amém, queridos? Efésios, capítulo 5. Eu vou ler contigo o verso 6 até o 11 e depois o 17. Efésios, capítulo 5, versículo 6 está escrito, Ninguém engane você com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles destas coisas. Por quê? Porque é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Verso 7. Portanto, não participem com eles destas coisas. Porque outrora, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. E vivam como filhos da luz. Repete assim comigo, eu sou filho da luz. Aleluia! Vivam como filhos da luz, então. Pois o fruto da luz, verso 9, consiste em toda bondade, justiça e verdade. E agora o verso 10 é muito forte, porque fala de um cuidado que eu preciso ter. Na minha Bíblia aqui, nessa minha versão, fala, E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Como é que está aqui? E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Eu preciso aprender a discernir o que é agradável ao Senhor, que vem através da influência das minhas irmãs, dos meus irmãos, do meu marido, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Verso 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes exponham-nos à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Verso 13. Mas tudo que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta tu que dormes. E aí ele continua, eu vou ler agora só o 17, que diz assim, Portanto, Efésios 5,17, Portanto, ou seja, a conclusão é a seguinte, não seja insensato, mas procura compreender qual é a vontade do Senhor. Eu preciso discernir o que é agradável ao Senhor, e eu preciso compreender qual é a vontade do Senhor. Mas há uma influência terrível que vem, às vezes, dentro da minha casa. Vem com a minha irmã, com o meu irmão, com o meu marido, com a minha esposa. Agora, imagina na rua, no trabalho, imagina no trânsito, imagina no convívio com pessoas que têm uma mentalidade completamente diferente da sua mentalidade. Imagina o tanto de influência que você recebe o tempo todo, e é por isso que os inabaláveis precisam se posicionar como aqueles que são influenciados pela luz do Senhor Jesus Cristo. E aí a gente precisa aprender a discernir onde está a luz, onde não está. Aprender a conhecer a vontade de Deus, aprender a saber o que se passa no coração de Deus para as nossas vidas. Porque, senão, a gente vai, sem perceber, caminhando por um caminho que não era o caminho que deveríamos caminhar. Maria não se influenciou por aquilo que Marta sentia. Maria causou indignação na vida de Marta, ainda que houvesse ali um espírito de amor, ainda ali que houvesse uma boa intenção, ali que houvesse um relacionamento de irmãs, Maria se posicionou firme e ela foi elogiada, porque Maria aprendeu a discernir o que era melhor, a boa parte, uma coisa melhor. Então você vai ser influenciado o tempo todo. A pastora Marise, no início do culto, falou que a gente seria a oportunidade de receber uma influência através da palavra do Senhor, conforme lido lá no livro de Oseias, o escriba, Esdras, no livro de Neemias, escrito pelo escriba Esdras, e ele pegou aquela palavra, leu, e a oração era, Senhor, não nos deixa viver uma semana entristecida, pelo contrário, que haja em nós um movimento provocado pela tua palavra, que nos leva a um posicionamento diferente. Então eu quero que você saiba que você está aqui para ser provocado a ter um posicionamento diferente na sua vida durante essa semana. Há uma provocação de Deus que diz para você, não vai fazer o que você fez semana passada, faça melhor. Não vai agir como você agiu há algum tempo atrás, haja melhor. Não vai fazer como diz lá Efésios 5, 6 a 11, como outrora, antigamente você fazia. A tua referência mudou, a tua influência mudou, a tua visão mudou, eu sou o filho da luz. Bendito seja o nome do Senhor. E aí eu fiquei pensando, bom, se teve uma influência lá com Adão e Eva, marido e mulher, se teve uma influência de irmãos e Marta e Maria falam isso, onde é que tem uma influência de um pai com um filho? E aí eu quero ler contigo, 1 Samuel, capítulo 18, não, perdão, 1 Samuel, capítulo 19, versos 1 e 2, lá no Antigo Testamento, eu vou falar de Jônatas e Saúl. Samuel, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versos 1 e 2, onde está escrito, Saúl falou ao seu filho, Jônatas, e a todos os seus conselheiros, sobre a sua intenção de matar Davi. E o filho? Jônatas, porém, gostava muito de Davi e alertou para Davi, e o alertou, meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo, tenha cuidado amanhã cedo, vá para um esconderijo, fica por lá. E aí, mais uma vez, eu vi agora um filho que não se contaminou com o veneno do pai, ou com uma parte que o pai entendia como uma parte correta, uma parte certa, uma parte legítima, e queria ensinar ao seu filho. E aí, eu fico pensando, meu Deus do céu, fica mais fácil de eu entender quando Jesus fala que os inimigos serão os inimigos dentro da nossa própria casa. Você está marido e mulher, está irmão e irmã, está pai e filho, então, vira e fala o seguinte, eu não quero ser teu inimigo dentro de casa. Então, existe aqui uma via de mão dupla? Em algum momento, você pode ser má influência para o teu marido, para a tua mulher, para a tua irmã, para o teu irmão, para o teu filho, para a tua filha. Então, você precisa vigiar para que você não seja essa má influência. Por outro lado, você, que é filho e que é filha, que é marido, que é mulher, que é pai e que é mãe, você também tem a responsabilidade responsabilidade, de aprender a discernir qual é a vontade do Senhor, conhecer qual é aquilo, o que é, aquilo que agrada o coração do Senhor. Mas é dentro de casa? É, é sim, é dentro de casa. Jônatas, ele é um exemplo, um tipo de alguém que representa o próprio Jesus Cristo. Jesus, quando estava lá no livro de João, ainda sentado à mesa com Judas, Judas era o traidor, e Jesus sentando à mesa, comendo com aquele traidor. Imagina, Jesus escolheu um cara ladrão para ser o tesoureiro da igreja dele. Que capacidade de dizer de forma clara, de forma pontual, que era mais importante as pessoas do que o dinheiro, de que era mais importante amar, mesmo os inimigos, do que fazer com que as coisas fossem controláveis ou do jeitinho que deveriam ser. Jesus sentou à mesa com Judas, tanto que quando Jesus denunciou Judas, nenhum dos outros discípulos percebeu isso. Acharam que ele tinha saído para comprar alguma coisa. Jesus não expôs os erros e os pecados de Judas. Jesus continuou com o seu coração. Ou seja, mesmo dentro de casa, mesmo assentado à mesa com alguém que é uma má influência, eu posso me posicionar de uma maneira santa, perfeita, e que eu aprendi a discernir que agrada ao Senhor. Inabaláveis são influenciados pela luz do Senhor. Amém? Você vai levar isso para essa semana na tua vida? Então quem era Saúl? Saúl era um cara invejoso. 1 Samuel 18, 8 a 9. Jonathan, ele precisou fugir desse veneno do seu pai, ou dessa influência do seu pai, ou desse temperamento do seu pai, ou desse comportamento do seu pai. 1 Samuel 18, 8 e 9 está escrito. Saúl ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. Que mais que lhe falta senão o reino? Daí em diante, verso 9, Saúl olhava com inveja para Davi. Aí deixa eu ler contigo ainda nesse mesmo capítulo, verso 28 e 29, para mostrar que Saúl era um invejoso. Verso 28, 1 Samuel 18, 28, quando Saúl viu claramente que o Senhor estava com Davi, que Davi era crente de verdade, que Davi era consagrado, que Davi tinha a bênção do Senhor. Quando Saúl viu que o Senhor estava com Davi, e que mais? Que a sua filha, Mikau, amava Davi? Verso 29, temeu-o ainda mais e continuou o seu inimigo pelo resto da vida. Raiz de amargura entrou no coração de Saúl, porque ele teve inveja. Dentro da nossa casa, como Jônatas, podemos ter exemplos de pessoas que têm inveja. Dentro da nossa casa, como Jesus, podemos ter exemplos de pessoas que tiram daquilo que é nosso. Porque quando Maria mesmo, a mesma Maria, ela quebrou o cântaro, o vaso, e derramou aos pés de Jesus para ungí-lo, Judas se levantou e falou, ah, por que não vendeu esse dinheiro? E o texto esclarece que ele falou isso porque ele era ladrão. Então Jesus estava ali, sentado com o ladrão. ele não abriu mão de sentar com o ladrão, mas ele sabia quem era a natureza de Judas. Maria sabia qual era a natureza de Marta. E Jônatas? Sabia qual era a natureza do seu pai, Saúl? Mas nem por isso Jônatas fugiu de casa, nem por isso Jônatas abriu mão de honrar o seu pai, nem por isso Jônatas abandonou o seu pai. O pai era um invejoso. Jônatas blindou o seu coração contra os sentimentos, mas não contra a pessoa. deixa Deus falar isso ao teu coração. O teu coração precisa ser blindado contra os sentimentos que são influência de alguém que não tem a luz de Cristo. Ainda que esse sentimento de alguém que não tem a luz de Cristo venha de alguém que você ama, admira, respeita, deve honra, deve submissão, tudo isso está certo. E uma coisa não pode anular a outra. Ah, onde é que você sabe disso? Eu sei, porque lá no final de 1 Samuel quando fala da morte de Jônatas e fala da morte de Saúl, deixa eu ler contigo, diz assim o texto, 1 Samuel capítulo 31, isso, até mudei aqui um pouquinho só para te explicar isso com mais detalhes, 1 Samuel capítulo 31, verso 2, diz assim, os filisteus perseguiram a Saúl e seus filhos e mataram Jônatas, Abinadab, Malquisua e eram os filhos de Saúl. Então, peraí, eu estou vendo Jônatas lutando as batalhas do pai, eu estou vendo Jônatas ao lado do pai nas lutas que o pai tinha, mas como que ele lutava as lutas do pai? Como é que ele defendia o pai? Como que ele estava do lado do pai na batalha? Mas blindou o seu coração para que ele não fosse tomado da mesma inveja que o pai tinha. Amados irmãos, amor é uma decisão que nos faz discernir o que é bom e o que vem da parte de Deus. Não existe amor quando o nosso discernimento ele é cego ou cegado, está certo isso? Pelas emoções que fazem com que a gente aprove o equívoco, passe a mão no erro ou assuma como certo aquilo que não é aprovado por Deus. A oração é que Deus te dê sabedoria para que você ame o seu pai, ame a sua mãe, ame seus irmãos, ame a igreja de Cristo, ame os pastores da igreja, dessa e de outras igrejas, ame a si mesmo, sabendo que amar tem uma conexão não com aprovar tudo aquilo que é feito. Uma grande discussão que existe nos tempos atuais é sobre essa discussão a respeito do gênero e existe um movimento incrível que é acusatório como se a igreja de Cristo ela não aprovasse ou ela não aceitasse ou ela não, de alguma maneira, apoiasse as pessoas que têm uma opção pelo gênero. Sim, e nós não apoiamos isso. Nós somos completamente contrários e antragônicos porque homem nasceu homem macho e mulher nasceu mulher fêmea. Cada uma criada por Deus a sua semelhança. Mas isso nunca foi, não é e nunca será alguma objeção para que nós possamos amar aqueles que têm umas inúmeras diversificações de gêneros que escolheram ter. Inclusive, nosso pai, nossa mãe. Porque muita gente trava o coração, fecha o coração contra o pai, contra a mãe, contra o irmão, contra o pastor, contra a igreja, porque vê defeito. Vamos aprender com o Jônatas. Jônatas soube separar o veneno, aquilo que era errado, aquilo que representava o mal, aquilo que precisava ser discernido como algo que não deveria ser assimilado. Jesus fez isso com Judas, Jônatas fez isso com o seu pai, Abraão fez isso com Ló, não era isso? Chegou um momento que Abraão olhou para Ló e falou, meu filho, escolhe que lado você quer ir aí. Tu vai para lá, eu vou para cá. Eu vou para o lado de lá, eu vou para o outro lado. Mas aí, quando teve um problema lá na cidade de Gomorra, em Sodoma, onde Ló estava, quem foi lá socorrer, quem intercedeu diante de Deus para que o Senhor poupasse aquela cidade por causa de Ló? Abraão. Então perceba, nós precisamos discernir que amar pessoas não significa amar o que as pessoas fazem, sejam elas quem forem. Se posicione, tome uma atitude, seja você alguém que é firme nas suas convicções, a ponto de dizer não ao que precisa ser dito, não. E se alguém tem dificuldade de aceitar o teu não, explica, eu te amo, mas eu não aprovo o que você faz, eu defendo aquilo que você é e não aquilo que você faz. Eu tenho interesse na sua vida porque a confusão que o mundo quer inserir, enxertar ou influenciar os filhos da luz é dizer que se a gente não tiver uma linguagem que o mundo aceita, o mundo não vai nos ouvir. Mentira de Satanás. A mentira de Satanás quer que você possa aliviar o seu discurso, possa de alguma forma macular a sua santidade, possa dizer que a igreja foi radical muito tempo e que agora você tem que negociar com o pecado, não. Outrora nós éramos trevas, outrora antes, mas agora nós conhecemos a Jesus, nós somos filhos da luz. Ah, mas o meu pai e a minha mãe, eles são filhos das trevas, que sejam, eu amo o meu pai, amo a minha mãe, amo a minha irmã, amo o meu irmão, amo o meu pastor, amo a igreja, mas acima de tudo eu amo a Jesus Cristo. Eu preciso aprender a me posicionar dessa maneira para que eu não fique enredado, preso, porque a inveja às vezes acontece dentro de casa. E sabe de onde veio a inveja de Saúl? De um espírito maligno que o atormentava, porque a gente não sabe dessas coisas espirituais de maneira tão real como elas devem ser, mas existem espíritos malignos que vêm querer te atormentar e às vezes vêm querer te atormentar através das pessoas que estão dentro da sua casa. Ainda outro problema de Saúl que Jônatas precisou abrir mão, não se contaminar, não entrar junto com seu pai, foi o anseio pelo poder. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 30 e 31, olha a bronca que o pai dá no filho e olha o motivo pelo qual o pai dá essa bronca no filho. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 30, está escrito, a ira de Saúl se acendeu contra Jônatas, seu filho, e ele disse, filho de uma mulher perversa e rebelde. Eu não vou nem traduzir na versão revista e corrigida de 2024, porque seria um palavrão aqui. Talvez a gente pudesse, né Alberto, falar aqui, filho de uma circuncisa. Melhora um pouco, alivia, né Alberto? É o xingamento do cristão. Mas foi o que Saúl falou, filho de uma mulher perversa e rebelde. Será que eu não sei que você tenha apoiado o filho de Jessé, o Davi, para a sua própria vergonha, Jônatas? E para a vergonha daquela que o deu à luz, você está envergonhando a tua mãe, você está envergonhando você mesmo, porque enquanto o filho de Jessé viver, nem você, Jônatas, nem o seu reino serão estabelecidos. Agora mande chamar Davi, tragam a mim, porque ele deve morrer. Olha que Jônatas, ele sabia que o pai queria a morte de Davi, porque ele sabia, tanto Jônatas sabia, quanto Davi sabia, quanto Saúl sabia, que havia um poder na unção sobre a vida de Davi, havia um poder liberado da parte de Deus, e essa era a raiva de Saúl, ele não tinha essa unção, ele teve inveja das coisas de Deus, olha que loucura, o camarada teve inveja das coisas, no gerro dele, eu não tenho inveja nas coisas da vida do meu gerro, que ele cresça e eu que o diminua, que ele apareça e eu me constranja, sabe meus amados irmãos, a gente precisa ser cuidadoso, porque senão a gente vai competir dentro de casa, competir porque o outro é melhor do que eu, competir porque o outro prega melhor do que eu, competir porque o outro chega no lugar onde eu não cheguei, misericórdia, se tem uma das coisas que a idade traz para a gente, é o entendimento que eu não quero chegar mais a lugar nenhum, agora o meu papel é fazer com que os outros cheguem onde eu ainda não cheguei, eu não quero mais crescer, eu quero que cresçam, eu quero liberar, eu quero ser o chão para que outros possam um teto, para que outros possam construir em cima desse alicerce, então chega de ser um menino como o Saúl foi e tem inveja dos filhos, por quê? Porque ansiava o poder, ah, talvez Saúl tivesse bem intencionado, mas que intençãozinha longe do caráter de Deus, aprendam a discernir a vontade do Senhor, ah, porque eu sou, meu filho tem que ser, porque eu sou rei, meu filho tem que ser, porque eu sou dono da empresa, meu filho tem que ser, porque eu estou nessa profissão, meu filho tem que seguir, é o melhor para a vida dele, será? Jonathan bloqueou o seu coração contra esse veneno do seu pai, o veneno de Saúl era tão intenso, mas não passou para o seu filho, por quê? Porque Jonathan era influenciado pela luz de Jesus Cristo, para encerrar, Mateus capítulo 5, versículo 13, diz o seguinte, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo, não vai servir para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens, verso 14, vocês são a luz do mundo, não se pode construir uma cidade sobre um monte, e também ninguém acende uma luz, uma candeia, um negócio daquele que acende para ficar claro e coloca debaixo de uma vasilha, pelo contrário, eu pego a vasilha e coloco aquilo que é aceso em cima, no lugar apropriado, assim ilumina todos os que estão na casa, ilumina todos os que estão na casa, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o pai de vocês que está nos céus, essa semana você vai ser bombardeado com as influências que talvez comecem dentro da sua casa e que queiram tirar você da luz, mas você recebe a autoridade do Senhor para falar, eu sou filho da luz, eu sou influenciado pela luz do Senhor Jesus Cristo, eu sou um inabalável e o inabalável vigia, aprende a discernir qual é a vontade do Senhor para a minha casa ser um ambiente de paz e não um ambiente de guerra, de competição, porque eu quero tudo que eu acho que é melhor, então em cima desse texto bíblico você pode declarar para você mesmo, eu quero que a luz do Senhor brilhe na minha vida, Maria, ela escolheu uma parte melhor que faz com que a luz se acenda mais, ainda no texto de Levítico, no capítulo 6, falando sobre as leis do altar, fala, em todo o tempo o fogo deverá permanecer aceso do altar, jamais, em Levítico, capítulo 6, versículo 13, 12 e 13, diz assim, Levítico 6, 12, mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado, sabe queridos, o que você faz? Tem mantido o fogo da presença de Deus na sua vida? Amém? Você tem mantido o fogo da presença de Deus na sua vida com o que você fala, com o filme que você vê, com a roupa que você usa, com o comportamento que você tem, com as escolhas que você faz, toda manhã, você que é o sacerdote da sua própria vida, deve acrescentar lenha, arrumar o holocausto sobre o fogo e queimar a gordura das ofertas de comunhão, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado, a boa parte que Deus tem para a sua vida, que é o que foi trazido aqui nessa manhã, está em Jesus Cristo, não tem como eu olhar para Saúl e não ver que há uma tendência da gente querer idolatrar pessoas que são bonitas, valiosas à luz desse mundo, o povo de Israel pediu um rei igual Saúl, queremos um rei como todo mundo tem, bonito, para nos liderar nas nossas batalhas, para ter uma representação, queremos ter uma igreja onde o nosso pastor fale bem, escreva livros, seja bonito, e Deus te dá isso aqui de propósito, para te falar que Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são, sabe irmãos, nós vivemos muito parecido com aquilo que a Bíblia nos fala desde sempre, por quê? Porque o povo de Deus quer um líder para dizer para os outros que tem ou quer um líder que tem a palavra profética que vem da boca do Senhor? Qual a influência que você quer sobre a vida do teu líder? Qual a influência que você quer sobre a tua vida? Quem vai dizer para você a verdade do Senhor? Quem vai te levar pelo caminho em que você deve andar? E é por isso que nós precisamos nos posicionar e declarar eu não sou como todo mundo é, eu não faço o que todo mundo faz, eu não quero ser como todos os outros povos são, eu quero é o Senhor, eu quero a boa parte, eu quero é o fogo da chama do altar do Senhor acesa todos os dias na minha vida, eu não quero ser um religioso, eu não quero me orgulhar da minha igreja, da beleza da minha igreja, da rua onde a minha igreja está e do letrino que a minha igreja vai colocar, isso me agrada, isso me faz bem, mas eu não paro nisso, eu quero olhar para o Senhor, o autor e consumador da minha fé, a Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, aquele que o profeta Isaías falou, olharam para ele e nenhuma beleza viram, aquele que o profeta Isaías falou, quem creu é a nossa pregação, a quem foi anunciado o braço do Senhor, porque parece que nos últimos dias, a igreja do Senhor procura a ida dos humanos, como Saúl, mas Saúl, tem inveja, Saúl, tem anseio pelo poder, Saúl tem o amor mais ao poder que ele tinha pelo reino, do que ao próprio filho, 1 Samuel capítulo 20, verso 32 e 33, quando Saúl viu que Jonathan estava argumentando com ele ali, sabe o que Saúl fez? Tentou matar o filho, depois adiante, em 1 Samuel capítulo 22, quando Saúl viu que estavam ajudando Davi a quem ele queria matar, Davi foi numa cidade, eu esqueci o nome da cidade, está lá em 1 Samuel capítulo 22, sabe o que Davi fez? Matou todos os sacerdotes daquela cidade, homens e mulheres de Deus, por quê? Porque a honra que Saúl queria, era uma desonra para os verdadeiros homens e mulheres de Deus, então mata aqueles que se opõem, matou todo o povo daquela cidade, e eu te pergunto, que tipo de líder você quer sobre a sua vida? Que tipo de influência você quer sobre a sua vida? Que tipo de crente você quer ser? Que tipo de pessoa você vai ser essa semana? Efésios capítulo 5, aprenda a discernir qual é a vontade do Senhor? Nós não estamos de bobeira, não estamos de brincadeira, há uma batalha espiritual, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, por isso vistam toda a armadura de Deus. Nessa noite eu quero chamar você ao entendimento de que a sua vida ela é mais espiritual do que você imagina, e que os pequenos detalhes constituem as grandes diferenças, que os pequenos movimentos levam você a grandes posicionamentos. Você tem a oportunidade de sair daqui nessa noite cheio do fogo do altar do Senhor, cheio da presença de Deus, cheio da vontade de declarar eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará, e se você tiver que ficar no prejuízo, fique, e se você tiver que virar a face, vire, e se você tiver que se posicionar como cristão, se posicione, e se você tiver que dizer eu sou servo de Deus mesmo, seja servo de Deus mesmo, porque aquele que te defende, ele é o maior, não há outro nome igual ao que se assenta no trono, soberano ele é, não há, é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Você decide escolher a melhor parte?